Tempestade assustadora atinge Oman nesta sexta-feira. Olá amigos, Luciano aqui deixando vocês informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O mês de julho começou com tempestades fortíssimas ao redor do mundo. E o primeiro vídeo que eu trago para vocês é este dessa tempestade assustadora que atingiu Oman no Oriente Médio nesta sexta-feira. A tempestade causou queda de energia em muitas áreas e há também relatos de árvores caídas e telhados arrancados. As imagens foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.